Camada de infraestrutura, pessoal, nada mais é do que os componentes da infra. Como assim? Servidores, roteadores, switch, firewall, link de internet. Esses são os componentes da infraestrutura. Podemos colocar aqui banco de dados, podemos colocar aqui aplicações. Como assim aplicações, Robert? IS, IS, AD, DHCP. Não vou restringir só para o S, vou restringir para o servidor web. A gente pode ter de anex, IS, Apache, podemos ter um Tomcat, N aplicações. Isso é o monitoramento referente à camada de infra. Então, o que vem essa camada de negócio? É quando a gente monitora um processo de negócio. Como assim um processo de negócio? Podemos dizer assim, que é um processo mesmo, fim de início ao fim. Como assim? Vamos supor que você trabalha numa loja de varejo. Você vai comprar uma roupa, por exemplo. Você vai comprar roupa. Qual que é o processo? Você entra na loja, você escolhe a loja, você vai para o caixa e você paga. Ok? Então, o processo de negócio daquela empresa é o quê? É o receber, né? Receber não. Vamos colocar aqui o ponto de venda, que é conhecido como PDV. O que é necessário para o PDV finalizar? Ele precisa, por exemplo, de leitor, de código de barra. Ele precisa de impressora para imprimir a sua nota fiscal, o seu cupom fiscal. Ele precisa de conectividade com quem? Com o PEF, com a aplicação e assim por diante. Então, observem. Aqui, no processo fim a fim, nós temos um ponto de venda, que é onde a gente vai fazer a venda de um produto. E aqui nós temos o que esse produto precisa para funcionar. Leitor de código de barra, impressora, conectividade com TEF, com aplicação ou qualquer outra coisa que faça funcionar. Então, isso é o Zabix na camada de negócio. Para resumir, é quando você consegue fazer o seguinte. Quando você consegue identificar qual componente da infraestrutura de TI está impactando em um processo de negócio.